Pra você ver, antigamente eu fazia esses reacts, eu falava sobre os episódios, só porque eu achava interessante, agora hoje em dia eu sou cobrado, as pessoas estão mandando mensagem pra mim cobrando, tu não vai falar sobre o último episódio do TJ, que o RD apareceu e ele voltou pro Vida de Jovem? É, garotinho, você caiu aqui do nada de paraquedas e você se deparou com esse título, mano, o que que tá acontecendo, o RD voltou a gravar Vida de Jovem, acabou a sexta temporada, o último episódio do Vida de Jovem do TJ, muita coisa aconteceu ontem na sexta-feira e você estava moscando, boiando e não sabia, mas não se preocupe. Eu vou aqui fazer o react, vou entregar pra você tudo, instigadinho, pra você entender o que que aconteceu, o que que tá acontecendo com essa volta, com essa aparição do RD no Vida de Jovem, ele apareceu, ele mitou muito e muita gente pensou que na verdade era o Maurício, quando a verdade não tinha nada a ver. Deixa o like bom, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative suas notificações pra não perder nenhum vídeo novo, tamo junto e roda a vinheta. Bom, manos, o que acontece é o seguinte, bem-vindo ao canal Gameplay M2, aqui quem fala é o Moreca, vai deixando logo esse like monstro pra fortalecer, estoura o dedo nesse like, manos. Porque o react de hoje vai ser um react muito especial, porque saiu ontem na sexta-feira, às 11h30 da manhã, se não for a memória, o último episódio do Vida de Jovem do TJ, dessa sexta temporada. Acabamos a sexta temporada, o TJ acabou a sexta temporada, eu né, meus vídeos do Vida de Jovem continuam por aí, mano, se você quiser assistir, ó, tem um card aqui em cima, mas só mesmo comentando, né, clica aí e vão assistir, tá bom? Tá aí na descrição também o meu Vida de Jovem, enfim. E o que acontece? Tá rolando aí, tá rolando não, já rolou e acabou. E, mano, tivemos uma cena épica, monstra, que aquele nosso amigão, o grande, o incrível Askov, o russo brabíssimo, se foi. Um, ó, um beijo, um abraço do Askov, sua época já passou duas temporadas, entendeu? Duas temporadas o Askov ficou no pé da família do TJ, mas finalmente ele se foi, passou dessa pra melhor, que Deus o tenha, juntamente lá com o pessoal da Yakuza, juntamente lá com todo mundo que já fez uma coisa, coisas ruins, né, pra gente aqui do Vida de Jovem. Mas, enfim, página passou, vamos agora conhecer uma nova temporada, uma nova parada, isso é, se tiver, mas isso vai ser um outro vídeo, tá bom? E vou fazer um react, tá, nos acontecimentos, quando, a partir do acontecimento pesado, quando o R&D chega pra salvar o dia, tá bom? E eu vou estar comentando, a gente vai estar assistindo, fazendo react aqui, vai estar assistindo comigo também, vocês, mano. E, ó, deixa o like nesse vídeo, mano, é só isso que eu peço, velho, vamos ver se a gente consegue bater mil likes na estreia, vou botar na estreia isso aqui, ó, tô botando na estreia. Você que tá na estreia, comenta aí, aceita, parceiro, comenta aí, é, uais, comenta aí, comenta aí, quero ver o chat bombando aí na estreia. E deixa aí nos comentários também depois, não tem problema, tá ligado? Vou deixar na estreia. Mais uma coisa, o nosso roleplay dos mercenários já está ao vivo, já está ao vivo, o nosso roleplay dos mercenários já está, mano, já está no ar. Nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, garotinho, entenda, uma cidade só nossa dos mercenários, já tá rolando. Quer entrar, quer saber como é que funciona, quer jogar comigo, quer jogar com o TJ, quer jogar, o R&D vai jogar também, tá ligado? O próprio R&D falou que vai jogar, entendeu? O Lucão, o Isaac, todo mundo da gangue mercenária, quer jogar com a galera? Pois é, vem pra nossa cidade, mano, você vai ter carro, vai ter tudo que você possa imaginar, tudo, 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 o melhor roleplay voltado pra carro e também pra sua vida, pra o que você quiser. Mano, um roleplay normal, mas é um roleplay brabo, pegada da vida de jovem, entendeu? Vem com nós, que é top. Tô deixando o link do Discord do roleplay aí embaixo, só você clicar aí, vão lá, sigam lá. Mano, entra no nosso servidor que lá vai ter tudo, explicando detalhadamente o que você precisa fazer pra participar do nosso roleplay, tá bom? Participe, mano, que está incrível, beleza? Então, vamos lá pro react 3, 2, 1, só bora. Bom, mano, estamos aqui, mano. Pra começar esse react, a gente tem que assistir a partir desse momento, entendeu? Eu vou dar os pulos aqui, por quê? Porque foi nesse momento que começou um dos momentos mais épicos da vida de jovem, mano. O pai TJ, juntamente com os três filhos, não corre brabíssimo, mano. Então a gente tem que assistir isso, e aí depois vai aparecer o nosso garotinho R&D, que, mano, salvou o dia. Vamos lá, manos? Apertem os citos aí, deixa o like se você não deixou, e só bora, mano. Só bora que esse momento é louco. Se você viu, mano, vamos ver de novo. O link desse vídeo completo tá aqui embaixo na descrição, garotinho. Vão lá e assistam, tá bom? Mas vamos lá fazer o react primeiro, velho. Mano, esse vídeo ficou assim, ó. Isso aqui é uma obra de arte, parceiro. É uma obra de arte. Acerta, parceiro, só bora. Tenta conectar com o Caleb aí, mano. Conecta com o Caleb, parceiro. Mas vamos, acelera aí, mano. Acelera, acelera. Vambora, vambora, vambora. Vambora, 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 vambora. É, mano, que música, parceiro, que música. Bichãozão como. Monstro. Vamo, 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 vamo. Bala comendo. Dá-lhe pipoco. Ó o pipoco, ó o pipoco comendo. Vem, parceiro, vem. Perdoe-se. Que cena, parceiro Que cena, vai Ó, só ali, ó Vai, vai, vai Detona, parceiro Caramba, ixi Tomou na tarraqueta, tomou na tarraqueta Rodou, ficou lá por trás mesmo TJ tão coroazão como Brabo, vem, senhor, vem Louco, senhor É Meu irmão, senhor Que drift, que drift Maureka Junior tá aprendendo esse drift aí, ó Escola TJ, escola TJ, TJ pai Escola, tá aprendendo o Maureka Junior Ó o sonzão, ó o sonzão, ó o sonzão Vai lá, vai lá, solta, solta Uh, que 360, parceiro Respeita, rapaz É, lá vem o brabo, lá vem o brabo, senhor Lá vem o brabo, senhor Olha o brabo ouvindo, senhor É o brabo, senhor É, agora só Lá vem o garoto Vá, o primo Só na manhã Aceita Vai, vai 3, 2, 1 Tá só o queijo É o garoto Chamado RD Vai Um pouco torando, senhor Torando, senhor Torando, olha lá Briga de gato e rato Gato na frente lá Doido pra comer É, lá vem Bugatti Chiron, senhor Chiron Nossa, velho Nossa, velho Olha como é que tá o ledzão Ledzão Louco Olha o sininho Já foi Ficou pra trás, ó Beijo, abraço Bugatti é o que há, filho Monstro, senhor É Monalisa ficou pra trás Passou, cortou Ó Piruletou Ah, não É o filho, pô Nossa, senhora É o TJ Meu Deus do céu Eu sou muito burra É o TJ Filho ali Na Bugatti Caraca, velho Mano, eu buguei minha mente Nossa, senhora Desculpa, velho Nossa, na minha cabeça Não sei o que eu falei Na minha cabeça Vai Joga Eita Parceiro Se mete, parceiro Nossa Mano, já me babei todinho aqui Ixi É Tirou o fino ali Tirou o fino Tirou o fino Vai Encosta 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 Ixi, o outro ali já tá todo sujo Olha o outro ali, ó Tá na manha É Pois Já foi, filho O TJ Júnior ali Brabista Tá nem aí, velho O carro é da menina lá da casa dele Que colou junto Disse que tem um carro top assim Ixi, já foi Meu irmão, já era ali Trenzinho da alegria Vem ali, ó Irmãozinho, irmãozinho Papai, ó Irmãozinho, papai Irmãozinho, irmãozinho Vem tudo em juntinho Vai como? Só pro céu Tchau pra ti Tchau pra ti Tchau pra ti Tchau pra ti Meu amigo Foi um strike louco Louco Já era Emborcou a família inteira Família TJ Olha o olho do cara Tá como? Só a bomba Gatinho Opa Só em Malemolência Estilo largatixa de ser Entendeu? Ixi, levantou Caiu Deu câmera na perna Caimbrou, caimbrou, caimbrou O anúncio vindo Vamos pular Tchau, anúncio E agora? Todo mundo com câmera ali, ó Ai Ai, estou com dores Estou com dores Ai, minhas dores Nunca eu ganhar Meu amigo Kaleb Tel TJJun TJpai Todo mundo ali Ai, estou com dores Estou com dores Está dores Está dorendo As dores Camisete Com o jaquetão Da gangue mercenária Nosso roleplay, mano Vamos lá Nosso roleplay Beleza? Tá bombando Nosso roleplay Colar junto Ascove É Esse é seu filho TJpai Vai, detona, filho Detona Isso Ascove Bravo Já era, filho Já era pra família Parece um filho O pai ali E os filhotinhos ali, ó Tudo na goma E lá vem É ele O monstro O brabo Vai soltar o que? Lá vem Pão de queijo Na cabeça Pau Pão de queijo Sabo calabresa Já foi um Pão de queijo Na cabeça do outro Pá, pá No peito Pechola Outro Pão de queijo Sabo milho E agora? Desce lá Vambora Vambora É Puxou o riflezão Esse aí é o que? É O que é isso? O que que tá acontecendo, rapaz? E lá vem um RD E manda nele É o seu fim Vai, RD Dá-lhe O que que tu vai mandar pra ele? Pá, pá Pau, pau Pastel de queijo Já era Vapo Vapo Salvou o dia E vocês lá no chat Que nem doido É o Maurício É o Maurício É o Maurício Não é o Maurício, velho O Maurício não tem BMW Tá ligado? O estilo do cabelo pode ser o mesmo Tudo bem, mas Mano Como, velho? Olha Eu não tava nem no meio da história do bagulho Cês falando que sou eu, velho E foi o chatinho peso, mano O chatinho peso Porque era o Maurício Tudo bem, tudo bem Eu sei que, pô O personagem é É top, tá ligado? Mas, pô, mano Existe uma diferença É RD ali, né? Uma oreca humilde aqui embaixo Acho, mano, né? RD tá aqui Uma hora que o meu dia aqui, mano É outra É outro bagulho, filho Vai lá, salvou Vai lá, salvou RD chegou como? Salvando o dia, mano Que cena incrível, mano RD chegou como? Pá Sou de Minas Queijo pra todo mundo Pão de queijo Sabor milho Pão de queijo Sabor calabresa Foi lá pro final Pastel de queijo Pá É, fi Bagulho é doido, hein? Que cena, mano Que cena Que cena, ó Que cena Deixa o like, mano Esse vídeo aqui Esse vídeo é pra pegar 10 milhão de visualização Em duas horas, mano É pra pegar 10 milhão Top, mano Top, 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 top Vai beijar na boca? Qual é? Hum Tamo junto, meu parceiro Voltei Meu amigo Que cena, parceiro Que cena, velho Na moral E os passarinhos ali, ó Rio Lá do filme Então, olha, ó Lá no fundo, ali na direita Só voando Top, mano Aí todo mundo Tomou porção da vida Já ficou todo mundo bom Top, 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 top Show, mano Fantástico Fantástico, fantástico Fantástico Ó Tu é doido, velho Quem imaginou que um dia Essa cena ia voltar a aparecer? Quem imaginou? Diz aí Diz tu aí Se falou que imaginou Tu tá mentindo, velho Tá mentindo Ninguém, ninguém imaginou Tá aí, ó Voltou o garotinho ali, ó Cabelinho como? Pintadinho estilo Pão de queijo Bem douradinho Mano Mano Que cena, velho Que cena E aí eu já vou falando pra vocês aqui Beleza? Vamos logo pensar aqui comigo Cadê? Vai Solta Ó Vai Manda esse vídeo pra RD, mano Manda esse vídeo aqui pra RD Eu quero que o RD assista esse vídeo Manda pra ele, mano Se você tá assistindo aí na estreia Manda pra ele Copia o link Manda pra ele no Instagram No Facebook Manda pra ele Manda pra ele Eu quero ver ele assistindo esse vídeo aqui, mano Se possível, manda ele fazer o react desse vídeo O react do react do react Você dá hora Será que ele vai vir mesmo? Será? 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 Lembra daquela chave lá, ô Maureka? Sim, sim, sim Lembro, lembro Lembro, sim, sim E o que acontece, mano? Vou finalizando o vídeo por aqui Já deu por hoje, beleza? Era isso que eu queria mostrar pra vocês O que acontece? Vamos agora falar o papo reto Mano O RD, ele simplesmente voltou pra fazer uma ponta, né? Só pra fazer uma aparição e tal Pra dar aquele boom na cabeça de vocês Mas é óbvio, mano Que tipo Como ele vai falar aqui nessa parte, né? É que tipo assim, é o último momento dele Tá? Tem uma cena aqui um tanto quanto Bem interessante depois Se vocês quiserem eu posso tentar fazer um react disso Tá ligado? Mas o RD fez uma aparição especial Não é que ele voltou Vai ficar pra cima Não, mano Só participou Tá ligado? A gente aqui continua amigo dele De boa Tá ligado? Tranquilo E é só uma aparição especial Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu faça o react Depois do final Ou coisa do tipo Deixem aí nos comentários Eu mando lá no meu Instagram Tá ligado? Que eu vou estar olhando as mensagens Que vocês vão estar falando Sobre esse vídeo Feedback Tá bom? No mais é isso Espero que vocês tenham gostado Coloquei de estreia esse vídeo meu Eu tô nem aí Entendeu? A estreia às vezes é boa Às vezes é ruim Então nem aí Pra vocês assistirem na estreia Se pá Eu tô aí nos comentários Interagindo com vocês No bate-papo E é isso aí Tamo junto galerinha Deixa o like muito Pra fortalecer Se inscreve no canal Se você não for inscrito E ativa as suas notificações Pra não perder mais nenhum vídeo novo E lembrando Senhoras e senhores O nosso roleplay dos mercenários Já está online Já está no ar Tá ligado? Pra você participar O Discord está aqui na descrição Tá assim Roleplay dos mercenários aqui E eu vou deixar o link do Discord Entrem lá Tá bom? E vejam o que você precisa Pra estar lá Pra entrar no servidor Tá bom? É tipo assim É um roleplay mano É uma parada bem top mesmo Tá bom? Tamo junto galera Até a próxima vez Valeu Fui a nóis E tchau Aceito